Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o meu versículo do dia se encontra lá em Gálatas 6, 2. É pequenininho, mas de tremenda importância. Quando ele fala, levem os fartos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Olha que maravilha, né? Ele tá falando aqui que você deve ajudar o próximo, não pensar só no seu amigo. Tem que pensar, o modo de falar, né? Tem que pensar no próximo. Tem que ajudar mesmo, de coração. Quando você ajuda, você tá cumprindo com a lei de Cristo, com o ensinamento de Jesus, o Salvador, né? Então, que nós possamos não pensar só na gente, pensar no próximo, né? Poder sempre ajudar, se tá passando por algum problema de saúde, dificuldade financeira e você tendo ali um pouco pra ajudar, pode ser com palavras, palavras inspiradoras. Então, tudo isso, o Senhor, Ele vai te abençoar. Pode crer que se você fizer o que é certo, ajudar o próximo de coração, Jesus vai abrir as portas de bênçãos na sua vida. Então, que nós possamos levar os fartos uns dos outros, que nós possamos ser irmãos de verdade, se colocar no lugar do próximo e também ajudar mesmo, querendo, de coração, né? Seja numa palavra, seja numa alimentação. Então, que nós possamos fazer o que o Senhor está nos ensinando nesse versículo. Então, até o próximo versículo e ficam com Deus. Beijos, pessoal!